Como é que você descreve a importância desse projeto Bombeiro Mirim na vida dessas crianças? Boa tarde a todos, quarta turma que nós estamos formando. Eles passam três anos, o período máximo, no projeto Bombeiro Mirim. E estamos assim, mais uma vez, satisfeitos, felizes e com o sentimento de que o objetivo foi alcançado. Então eles passaram um ano totalmente recebendo orientações, ensinamentos, tanto na nossa área Bombeiro como na parte cidadã, cidadania. Então para nós é um motivo de comemorarmos, juntamente com eles, seus familiares, seus pais, suas mães, como eu falei anteriormente, com esse sentimento, porque o objetivo foi, mais uma vez, graças a Deus, alcançado, com sucesso e com a consciência agora bem mais tranquila. É um projeto que a gente tem para dignificar essas crianças, que na posição que eles se encontram de pobreza, mas eles percebem que existem pessoas que acampam os seus corações para o bem delas. E hoje nós podemos colher o fruto. E o Corpo de Bombeiros é que celebra essa realidade, né? Onde essas crianças têm hoje a condição de poder celebrar. Um papel importante para tirar essas crianças do mundo da criminalidade, por exemplo, né? Perfeito. É abrir os horizontes e mostrar a elas uma perspectiva de vida. Porque o projeto Bombeiro Mirim não é apenas uma cerimônia como essa. Mas tem muitas pessoas que abarcaram com o coração esse projeto e hoje geram perspectivas para poder eles entenderem que lá no futuro eles podem ser úteis, né? Para serem úteis para a sociedade. É muito importante esse projeto para essas crianças que ficam invulneráveis às drogas, à marginalidade. Então aqui eles aprendem mais, né? Aprendem a valorizar mais a família, natureza. Enfim, são muitos conceitos de conduta e de ética que o Corpo de Bombeiros aqui passa para essas crianças e que ajudam a formar o caráter delas ao longo da vida. Ontem o Angelo Farias destacou no programa na Miriam da Notícia que o Grupo Coringa, todo o projeto social de sucesso Coringa está no meio. Então é uma preocupação da empresa, não é isso, Kilma? É, a gente está junto com o projeto Bombeiro Mirim desde o começo, né? Desde o começo que a gente apoia. E realmente é uma preocupação nossa. Não só projetos com esse cunho de resgatar a formação de crianças, mas também outros projetos em outras áreas também, né? Como dependências químicas, como doenças degenerativas. Enfim, são várias áreas que a gente atua aí, fazendo doações e estando presente aí quando a gente pode. Ou seja, um forte papel social do Grupo Coringa na cidade de Arapiraca e região. Isso, hoje a gente atua em mais de 80 instituições, Arapiraca e em todo o estado. Não só aqui na região do Agreste, mas em todo o estado de Alagoas.